MÚSICA 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 Do Ano Novo para o Pós-Emigrado Sejam bem-vindos ao Dia de Reis na Praia da Vitória Praia da Vitória desejo a todos vós um excelente 2016 Que seja um ano com muita paz, muita saúde e, assim mais de tudo, muita felicidade para todas as famílias Muito obrigado Obrigadíssimo MÚSICA Eu vou tirar aqui um retratinho a vocês Que é para vocês aparecerem todo o mundo. Exatamente, para as de irmos para o canal da Artísia. Consola, consola. Beijinhos para aquela gente da Califórnia. É uma alegria. Para a minha irmã, para o meu irmão, para os meus sobrinhos. A senhora tem irmãs lá fora na Califórnia? A senhora, os meus irmãos moram em Los Banos, o Oroel e a Merícia. Oroel, olha lá, a tua irmã é aqui. Meu Deus. Aqui cheia de frio. Exatamente. Beijinho para eles. O ano entrou bem, a senhora entrou com os dois pezinhos tortinhos. A puxada da janela, a ver os fogos da praia. Consola. Ah, sim. Antes tinha estado a falar com o meu irmão, a festa ficou completa. Então está tudo esportinho para lá também. Muito graças a Deus. Isso é que é por sair. Sim. Puxar, 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 que a vida não vai. Dia a seis, dia a seis, vale o mar de chumar. Maígar, puxar, puxar, puxar. Puxar, 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 puxar. Para perdoar todo o pecado Dia seis, dia seis, vamos para cantar E por aqui a senhora também tem alguém lá conhecido? Não tenho ninguém Quem é que tem lá fora o pessoal? Na América, Canadá? Minha Jovemão Onde é que ela está? Na Calfeórnia O que o nome dela? Maria João, diz Maria João Oh Maria João Lá-te o irmão é aqui? Natal A Ceborunha A Ceborunha A Elizabeth A Elizabeth Então vieste sentar aqui Talvez uns roizinhos aí a cantar Já há tradução Costumamos sempre vir aqui todos os anos É a primeira vez Então estás aqui na expectativa Para saber como é que vai ser, não é? Ah senhor, isso aparece na América Na América, sim É porque tem lá uma filha chamada Maria José E três netas e um neto Ah, em que zona é que eles estão? Em Arcançol Ah Em Arcançol Ah Então os vão ver a senhora lá A senhora está escutinha então? Oxelá Qual é a sua freguesia aqui? Aqui estou na Praia da Vitória Ah, na Praia? Mas isso é da Graciosa Ah Então os vão ver lá a senhora E a sua Santa Mãe De loucas contigas Vai cantar Com as aluícas Ao luar Para que tudo saia Com a soma Saundamos a praia Com a soma Certamente Mais como é que os tu há? Estão muito bons Estás sempre aí, que eu me fadista Estás à espera dos luchos Ah sim? Estás a demorar? Encerrar a quadra de Natal. Com sol, isso com sol. Oh Flamengo, um alô para a Loli. Olá, olá Loli. Estás muito pertinho. Está muito. Está tudo ok então? Estás, também é a prima da Loli. Ah, e até se for a prima também? É a prima, é a prima. Saudades dessa gente? Um bocadinho, elas devem vir a estar. Ah, vão vir cá em Santos? Ah, é provável. Vamos a ver. A Loli há quanto tempo não vem cá? Há dois anos só. Há dois anos? Ela consola-se com isto aqui. Adora isto, é. Essas festas, essas traduções. É, gosta sempre disso tudo. Isto é sempre bonito. Olha a Flumana aqui, a Flumana está sempre nova. Já a viste? Ainda posso. A coisa vai, a coisa vai. Vai, vai, tem que ir. A senhora está espertinha também? Bem, obrigada. Prontinha aqui para ouvir uns voeios? Acho que sim. A senhora gosta tanto dessas modas? Gosto, muito. Uma alegria. Muito bom. A senhora tem gente lá fora também? São José. Ah, tem primos lá em São José. Quem é? Como é o nome deles? Rosa Maria. Rosa Maria, olha aqui o teu primo! Não, não, não. Não, não. Não. Vamos ver. Vamos ver. Há boas festas e cantar os reis Aqui vivem os bens também Há boas festas e cantar os reis Chegola com alegria Cantando o rei para recortar o dia Chegola com alegria Cantando o rei para recortar o dia Ora essa pequena desalta Ora já vi isso Estás espertinha, mas agora estás remunerando na Fonte Paz Tarde, não é? Há 18 horas. Há 18. Isto é uma peste que veio para a Fonte Paz Tarde. Ah, mas isso é uma alegria, essa pequena. É, para mim é. A pessoa está espertinha, está? Estou graças a Deus. Gente, e para fora, tem alguma coisa? Pessoal amigo. Pessoal amigo, visitas para eles. Muitas. E um bom ano. Exatamente. Então quem é que tens lá para fora? Ai, gente, graças a Deus. Hã? Hã? Tem primos. Quem é os primos? Filhos da Lénia, do Eliseu. E eles estão, então um abraço para eles, não é verdade? Um abraço para eles, exatamente. Ok. Com muita saúde. E a senhora? Para a América. Quem é que tem lá? Famílias, gente amiga. Há gente amiga. E gostam muito de ver esta gente daqui. Elas gostam? Gostam. Costumem ver. Um abraço. A Aurora está a dizer que também. Isto já está a correr para lá? Ou ainda vai... Está a correr. Amanhã, amanhã já está lá. Amanhã já está a correr e a gente vê cá na terceira também. Também vê. A sorte é meu. Pois está, e o Conselho me viu ter canal. Eu a cantar. É com salvo, mas vou ter canal a cantar. É com salvo. Por o princesso e vida, ao menino que eu vá, dar as boas festas, boas festas, dar as boas festas por dia, em honra do Deus menino, filho da Vigia e Maria, em honra do Deus menino. E a senhora está espertinha aqui, minha rica amiga? Na rica para se provar. Ah sim? Os rues ainda estão a arranhar. A senhora tem pessoas lá fora também, não? E a senhora como é que está? Está muito sorridente aqui. Estou muito contente. Muito contente. E tem gente na América. Quem é? A Flumeira e o Manoel. Ah, o Flumeira e o Manoel. Olha lá aqui. Está tudo bom. Está tudo por aqui então, não é? Está tudo bom. Isso é que é preciso. E a senhora? Ah, também tem. Onde é que é falar? O seu nome? Jacinta. A senhora Jacinta, e quem é que tem lá fora? Meus filhos e minhas cunhadas. Estão naquele difórnio? Estão sim, senhor. Em que zona é? Em Teloar. Ah, em Teloar? Sim, senhor. Então a senhora tem saudades deles? Ah, pois faço ideia, uma mãe não se põe um fúdio. Há quanto tempo eles não vêm cá? Ah, eles já não vêm cá há muito ano então. Ah, há muito ano. E a senhora está inquieta para virem cá fazer uma visitazinha. Também já fomos lá há cinco anos. Comer umas alcatras aqui na terceira. E tem uma filha também no Londres, a estudar. A estoura já é professora. Então um abraço para eles todos. Olha, se isto não querias falar nada, então se eu falar tanto. Não, então não fala nada. Um abraçozinho então para eles todos, não é? Está bem, obrigada. Obrigada. Amém. 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 A senhora está escocinha? Sim. O meu seu nome? Geroma. Então a senhora Geroma está ok? Está tudo ok? Estou ok. Um abraço aí para as suas amigas, não é verdade? Uma irmã que tem na América e duas chevarunhas. Ah, uma irmã? Uma irmã e duas chevarunhas. O meu nome da sua irmã? Gabriela. Olha a senhora Gabriela, olha aqui a sua irmã, está aqui com a flor. Muito bem. As estão-se a rir. As estão-se a rir, mas a senhora está aí com a pele fina, que é a brilhar com o sol. Não, 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 não. Está tudo ok? A senhora também é da Funko Bastard? É, sou da Funko Bastard. E que tal aquela fracosia? Está sempre ali floroída e linda? Ah, está linda, cheia de flores sempre todo ano. Amigas lá para fora, a senhora tem alguém? Tenho filhas na América. Ah, tem filhas na América? E onde é que elas estão? Na Califórnia. Ah, o meu nome dela? Um é a Gloriana e um é a Catalina. Oh, Gloriana e Catalina, olha aqui a tua mãe. A senhora está a esportinha então? Então, espero. Sempre saudades delas, não é verdade? É, saudades delas e meus netos. Um bom ano então para eles. Essa senhora aqui, sempre aqui, muito depresada, muito rezoada. É, saudades delas portinhas então? Graças a Deus está bem bom, temos as peras de hoje, mas está a demorar muito. Abraços lá para as tuas amigas? É, uma filha na América também e amigas na América, depois vêm para elas. E elas costumam ver os meus pegromas lá fora? Ora se vê, tu és muito famoso. Ah, mas é muito parado. É muita fome e pouco de menino. É bem bom, o que interessa é a saúde. Sim, sim. Com os anjos nós cantamos, mais um lindo triunfal. Com os anjos proclamados, mais um desigual. Com os anjos proclamados, mais um desigual. Nós nos abrimos cordeiros faz a glória Com os anjos nós cantamos, faz o brilho triunfar Com os anjos confanados, faz o amor neste Natal Só transmita a nossa voz, o que liga o coração Cada pão é para nós, como o Cristo nos irmãos Com os anjos confinados, o que liga o coração Com os anjos confinados, o que liga o coração Só falta a pata de estrada, a vida do grande e o forte do bem Só falta a pata de estrada, a vida do nosso amor Com os anjos nós cantamos, faz o brilho triunfar Com os anjos confanados, faz o amor neste Natal Só falta a pata de estrada, a vida do grande e o forte do bem Com os anjos confinados, o que liga o coração E tu como que tu estrares rapaz? Maravilha! Sempre a cuidar do guarda ou já estás? Sempre para a frente Sempre para a frente, é com os cerrados Eu fui a doutora há 11 anos e agora fui há poucos tempos Ela disse tu tens é que trabalhar Tens é que trabalhar, o trabalho é que é o medicamento Deixa-se a gente ser feliz Entraste bem no ano de 2016, cheio de saúde É o principal, é o principal A estrela que me guia, ilumina o meu destino A estrela que me guia, ilumina o meu destino A estrela que me guia, ilumina o meu destino A estrela que me guia, ilumina o meu destino A estrela que me guia, ilumina o meu destino A estrela que me guia, ilumina o meu destino A estrela que me guia, ilumina o meu destino A estrela que me guia, ilumina o meu destino A estrela que me guia, ilumina o meu destino A estrela que me guia, ilumina o meu destino Está tudo ao César? Está tudo bom. Está tudo esportinho? Está tudo esportivo. A senhora está a esperar aqui dos Rueis? Estou a esperar dos Rueis. A senhora gosta de ver esse programa aqui? Gosto, gosto muito. Aquelas musicazinhas à moda antiga? É, é, é muito bom. Aqueles toquezinhos à nossa moda? Sim, sim. Vem uma neta minha a decoa e ainda gosto melhor. Ah, mas está bom. Quem é o seu neto? A minha neta. De onde é? É, da Casa da Reveira. Vem a decoa? Vem a decoa da Fonte Bastardo. Então a senhora vai estar atenta a ele. Atenta a ele. Uma alegria, não há nada com os nossos. Gosto muito de ver, seu pobreu, amor. A senhora gosta de ver também? De ouvir, estou a ver e andar na minha casa. Sempre coisas lindas. Sempre coisas lindas. Aquelas músicas bonitas. É uma alegria. Olha, eu tenho um irmão meu no Canadá, um irmão, uma cunhada, Manuel, muitos beijinhos para ti. E um abraço. E um bom ano. Muito bem. Obrigado. Não a senhora, talvez é um longtime-de-a-package. É dia de reis. É dia de reis. É dia de reis. É dia de reis. É dia de reis, vamos festejar, é dia de reis. Vamos todos matar a saudade desta época tão especial e desejar a toda a cidade um santo e um estatal. É dia de reis, vamos festejar, é dia de reis. É dia de reis, vamos festejar, é dia de reis. É dia de reis, vamos festejar, é dia de reis. É dia de reis, é dia de reis. É dia de reis, vamos festejar, é dia de reis. A senhora está esportinha? É dia de reis, vamos festejar, é dia de reis. 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 Esperou uma luta Esperou que ela nunca caia Se os reis cantarão na gruta Nós viemos cantar a praia Nós viemos cantar a praia Nós viemos cantarão na gruta 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 Eu até fico contente Ao ver esta praia em festa Não há gente como a gente Nem há cidade como esta Porque é gente expressiva Monta cheia de glória Aplausos e viva, viva Esta praia da vitória Uma estrela bem à vista E o Partido Socialista Guia à praia em festa Guia à praia em festa Um dia seis Um dia mesmo especial Por isso é que eu canto aos reis Da Câmara Municipal Da Câmara Municipal E o Partido Socialista A Câmara Municipal 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 E vamos desde já iniciar a atuação. Um bom ano para todos vós. Vivo Silva, P.A. Artes e a terceira leva os emigrantes. De tudo um pouco ele filma para vocês que estão distantes.